A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, eu compondo também Fiquei sem reflexões que me pediu essa música minha É uma sonha, quer dizer Eu preciso todas as minhas transições, claro Eu acho que tá de novo Eu acho que tá de novo Eu acho que não tem que ir pra uma composição Aí tudo fica melhor Essa se chama A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vai ser assim Se o que você sente no rum Se acabou Me lembro que você até jurou Que nada se rompa O nosso amor Então pra que fugir O orgulho faz a gente se afastar Pra que deixar O amor bonito não se agrada A CIDADE NO BRASIL Como chorou Que nada se rompa O nosso amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso Por isso Eu me alimento nesse sonho Eu não vou achar estranho Você vai voltar A CIDADE NO BRASIL Então pra que fugir O orgulho De nada De nada se rompa O nosso amor O amor O amor Comigo vai além da cama É a CIDADE NO BRASIL 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 Por isso Eu me alimento nesse sonho Eu não vou achar estranho Se você voltar Pra mim Pra mim Obrigado